Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Então na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal Família, videozinho rápido básico a pedido de vocês ontem na live pra gente mostrar aqueles filhotes dali Olha só, tem novidade ali, tá vendo? Tá vendo aquele potinho ali? Já vou mostrar pra vocês qual é a utilidade dele, pra que que serve E já vou mostrar os filhotes que nasceram e já estão bem grandões, beleza? Já já eu mostro pra vocês, mas antes disso deixa eu dar uma passadinha aqui, o pessoal que sempre pergunta Olha aí como é que já tá a canariada, todo mundo mandando a ver no canto, todo mundo cantando estourado Todo mundo já basicamente pronto pra reprodução, acabamos de chegar em casa agora, volta de 16 horas Bom, esses canários a gente tá olhando ali, eles não deveriam estar no sol, pelo menos os vermelhos não Os vermelhos deveriam estar mais pra cá, se bem que a gente não cria pra torneio, pra nada disso Mas enfim, a gente tá ainda planejando aqui direitinho pra ver como é que vai fazer O certo é quando esses vermelhos forem reproduzir, alguns vão ficar lá e outra gaiola reprodutora vai ficar aqui nesse canto Onde não bate sol, vai dar bom colocar eles aqui pra reproduzir 10 gaiolas piadeiras aqui, 10 aqui, 10 aqui, talvez 5 ali e ali no cantinho as nossas voadeiras onde ficarão os filhotes Beleza? Então pra quem tava perguntando aí, Cleitão, como é que tá? Já juntou os casais? Ainda não galera, ó, tá todo mundo aí Aqui o canário já tá basicamente pronto, ó, vocês podem observar Piso já foi concluído, falta só aquele cantinho ali, eu terminar de ajeitar aquela coluninha ali de canto E aí já tá tudo pronto, a gente já vai começar a colocar todo mundo pra reproduzir Amanhã, se Deus quiser eu não tenho entrega, não tenho nada pra fazer Então amanhã vai ser dia de a gente começar a lavar todas essas gaiolas Lavar voadeiras, tem até voadeira ali fora, ó, que já é pra lavar também Tem gaiola ali pra lavar Tem uma porção de coisa, tem uns dois dias de trabalho Olha aquele branquinho ali como é que tá, ó Pensa num bichinho que tá ignorante, galera E aí a gente já vai começar a fazer aí a faxina de tudo Já começar a colocar os casais Hoje chegaram os meus ninhos Serão, já são 40 ninhos que a gente pediu aí Não vamos fazer 40 canários, casais canários, né, provavelmente Faremos aí na faixa de 35 Mas é sempre bom a gente ter alguns ninhos reservas Uma hora que a gente precisa trocar, a gente já vai trocando, substituindo, lavando E coisa do tipo Então vamos que vamos que a temporada promete Vamos tirar uns filhotes desses espanholinhas top aqui Olha a coisinha linda, ó Tirar uns filhotes desses bichinhos Que são top demais Olha a coisinha linda desse canarinho, gente Não vejo a hora de tirar uns filhotes destes garotos aí Vai dar muito bom Põe bem, galera, vamos lá Agora sem mais enrolação Olha aqui esse vermelho também, ó Esse aqui é outro que vai reproduzir, hein Cadê? Deixa eu subir aí Olha a coisa linda desse vermelho aqui, ó Foi uma tentativa de asa branca Não deu muito certo, mas ficou um vermelhinho Top É outro que vai estar reproduzindo Pois bem, galera, deixa eu mostrar pra vocês Olha, fiz questão de não limpar a gaiola hoje Pra mostrar pra vocês aqui, ó Um detalhe Amanhã será dia Inclusive a firma já saiu do ninho Vai ficar até mais fácil pra eu mostrar pra vocês Amanhã é dia de eu dar uma faxinada tudo por aqui Então eu vou estar lavando esse puleiro Olha como é que fica sujo o puleirinho aqui, ó Tá vendo? Vou estar lavando os dois puleiros E olha só como é que tá a situação aqui, ó Fiz questão de deixar do jeito que tá Pra vocês verem a situação, ó Tinha um pedacinho de maçã e ela já trouxe pra cá Olha só, quanta palha Tá vendo, ó Tem que trocar, todo dia de tarde eu venho Troco a ração deles, né E tudo mais Só que o que que acontece? Como a fêmea passa bastante tempo no ninho Ela vem comer aqui E nem sempre ela fica nessa posição aqui, ó Ancorada aqui Empolerada no cantinho ali Nessa posição Ela fica nessa posição aqui E aí o que acontece? Defeca por aqui tudo Faz uma bagunceira só E acaba defecando às vezes dentro das sementes O que não é bom Então o que a gente vai fazer? Tem um vídeo meu antigo no canal Onde eu mostro como é que eu faço Essas gaiolas de madeira Amanhã a gente vai tá arrumando Um tampãozinho pra cá Talvez de plástico De papelão Madeirinha fina Qualquer coisa E vamos tá isolando Esse comedouro daqui Pô, Cleiton Você vai isolar o comedouro E como é que os canários vão comer? Aqui, galera, ó Comedouro externo Show de bola, ó Sementes ficam ali no fundo Coloco Esse comedouro de sementes aqui, ó Externo pra eles aqui na gaiola Vai ficar show de bola Ela não defeca aqui E detalhe, tá galera? Tem gente que sempre às vezes me manda mensagem Perguntando por que que eu coloco Assim, ó Meio distante Eu nunca coloco o bebedouro de água em cima E nem tampouco Vou colocar o comedouro externo Em cima do puleiro também O bebedouro Se você coloca ele muito em cima O canário pode pegar o hábito De pegar as sementes E levar e jogar dentro do bebedouro E aí? Deixa aí nos comentários Já aconteceu isso com você? O canário já começou a levar comida E jogar dentro do bebedouro Pois é Por isso que eu deixo Distante aqui do puleiro Nunca coloco em cima Porque eles são sem vergonhas Eles vêm Às vezes eles pegam o hábito De molhar o alpiche ali Pra poder comer Mas muitas vezes eles deixam O resto do alpiche ali E viram uma nojeira Só Então eu coloco um pouco distante Por causa disso Não atrapalha Eles vão beber do mesmo jeito Não precisa criar os canários de vocês Com muita folga Senão os bichos Ficam folgados de vez Então aqui Aqui vai ser só o alpiche Que é como eu sempre digo pra vocês As sementes outras A gente geralmente mistura Na farinhada Não tem aqui ainda Porque eu confesso pra vocês Que eu fiquei com preguiça De descer lá Pra buscar as outras sementes Então como já tá de tarde mesmo Hoje vai ficar só na farinhada Umedecida Amanhã eu misturo as sementes Negras aí E aqui Só o alpiche Coloca um pouquinho longe Fica mais difícil Deixa eu até se afastar Pra ver se ele vai alicurear Fica um pouco mais difícil Pra ele ficar Ciscando ali Deixa eu ver se ele vai pegar Ele tá meio estressado Por causa do celular Ali é o machinho Daqui a pouco ele vai Dar uma olhadinha Então fica mais difícil De ele ficar ciscando Inclusive com o alpiche Puro ali Ele já tá acostumado Que ali só tem alpiche Então ele vai ciscar Ainda menos Aí as outras misturas A gente coloca Ali dentro E aqui Pra ficar evitando Eles ficarem defecando Aqui e tal A gente tampa Ô Cleitão Não é bem mais fácil Uma gaiola de ferro De comedor externo Como essa aqui É sim galera Mas nem todo mundo Tem essas gaiolas Eu sei como é que é Já passei por isso E é por isso Que eu tô fazendo Essa playlist aí Desses canarinhos Em gaiolas e madeiras aí Pra vocês poderem ver Que de fato É bem mais complicado É bem mais chatinho Que você conseguir tirar Filhotes nessas gaiolas Mas vocês conseguem Prova disso Vou mostrar aqui Pra vocês Os nossos garotos Eram três ovinhos galados Pra quem se lembra Deixa eu ver aqui Com um mais claro aqui Pra gente poder ver eles melhor Eram três ovinhos galados Mas olha Deixa eu procurar Uma posição melhor aqui Galera Olha ali Ficaram somente dois mesmo Um vai ficar canela E o outro Tá bem mais claro Galera Eu confesso pra vocês Que eu não sei A cor exata Que vai nascer Aquele canário Eu sei que provavelmente Não é amarelo Tá Não é amarelo Eu tenho que ver ainda Ainda não manjo Tanto das questões genéticas Então não tenho a menor ideia De que cor vai sair aquele filhote A gente vai ter que esperar Ele empenar primeiro Pra gente poder sair Saber que cor que ele vai sair O outro é certeza Que é canelinha Provavelmente aí Como pai Ou como a mãe Então a gente vai ter um canelinha E o outro tá meio amarelado aí Vamos esperar Direitinho Ele crescer Pra gente poder ver A cor que vai ficar Esse danadinho aí Então pra quem perguntou Tá aí os filhotes Cleitão já não tá no dia de anelhar? Gente eu vou esperar Mais um ou dois dias Porque eu Confesso pra vocês Que eu fico um pouco de receio O ninho tá muito limpo Então é capaz De você colocar A anilha nos canários Agora Com o ninho limpinho Desse jeito Porque a fêmea Ainda tá naquela fase De Tirar com o bico As fezes dos filhotes Tá Então vai ser um outro Macetezinho aí ó Que às vezes é bom Até você ficar sabendo A fêmeazinha aqui Ainda tá naquela fase De tirar as fezes do canário Com o bico Eles defecam aí E ela limpa o ninho Então nessa fase É um pouco mais complicado De você anilhar Porque como a fêmea Ainda tá naquele instinto De limpar o ninho Se você bota a anilha No pé do canário Nesse tamanho Enquanto ela ainda tá Limpando bem Limpinho o ninho É capaz dela Confundir a anilha Com fezes E tentar tirar do ninho E aí é onde ela faz Aquela bagaceira No filhote Então como eles ainda Tão pequenininhos Eu vou esperar Até o limite Pra poder anilhar E assim vocês vão ver Vai ser o nosso Provavelmente O nosso próximo vídeo Da playlist Beleza? Gostaram? Show de bola? O que vocês acharam Aqui desse comedorzinho externo Show né? Vou começar a usar ele Aqui nessa galera de madeira Enquanto a gente tá Usando aí pra reproduzir É muito show de bola Nesse comedor Então onde que eu arrumo Nesse comedor? Gente olha Não sei de que região Que você é Mas se você estiver Procurando E não tiver isso Pra vender na sua cidade Tem na lojinha Da Dona Pathy Beleza? O link vai ficar aí Na descrição do vídeo Clica lá Vai lá e dá uma conferidinha Nos preços Pra ver se dá bom Pra você Eu super indico Porque isso aqui Quebra mó galho E evita problemas De saúde dos seus canários Inclusive já vou fechar Aquilo ali Pra não defecar Ali dentro Do coxinho Beleza? Do mais é isso aí galera Não esquece de se inscrever No canal Likezinho maroto Pra ajudar a gente Pra caramba Na divulgação do nosso trabalho Segue a gente Nas nossas outras redes sociais Galera Ontem o nosso amigo Matheus Lá do Rio de Janeiro Foi o premiado E ganhou O nosso prêmio Do 70k Galera Parabéns Matheus Arroba Teus Ih Me esqueci o nome agora Mas enfim Nosso amigo Matheus Lá do Rio de Janeiro Parabéns meu querido Tamo junto Então segue a gente lá No arrobatomgeracoins Porque logo logo Teremos mais Daquelas brincadeirinhas No Face também Cleitão Gerações Tamo junto Fiquem todos na paz É isso aí Até o próximo vídeo E... Falou E... 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 E...